Salve, Salve, Controle 2! Galera, nova temporada do Fortnite chegou e tá todo mundo correndo atrás de level, né? O pessoal quer liberar as skins aqui no passo de batalha, todo mundo correndo aqui, né? Uma verdadeira corrida contra o tempo. Então, já deixa o like nesse vídeo aqui que eu vou te ensinar como pegar level rápido e fácil, tá? Já deixa o like aí e bora pro vídeo! Então, rapaziada, a primeira coisa que a gente vai fazer é clicar nos modos de jogo aqui e tu vai botar código da ilha, tá? No código da ilha você vai digitar esse código aqui, ó, 6101-9537-4403, tá? Vai aparecer esse mapa aqui que eu tô, tá? Novamente, 6101-9537-4403. Eu vou escrever nos comentários ali o código pra você poder copiar e colar, beleza? Aí tu vai selecionar ele e vai botar aqui, ó, partida privada e manda jogar, tá? Manda entrar no mapa. Aí, beleza, o jogo vai carregar, você vai entrar aqui, vai apertar a tecla pra estartar, né? Pra começar a partida. E ele vai carregar mais um pouquinho aí, ó, tá vendo? Iniciando o jogo, tá? É rapidinho, não precisa se preocupar muito, não. Ó. A tela fica preta assim um pouquinho, mas vai funcionar, tá? Não se preocupe. Aí, beleza. Aí tem essa contagem aqui, você vai estar dentro desse quadradão aqui, tá? É... A gente vai olhar aqui pra trás, ó. Tá vendo ali que tem várias armas ali, ó? Primeira coisa que a gente vai fazer é vai esperar esses segundos iniciais. E vai aqui, ó. A gente vai logo aqui pegar essa segunda sniper aqui, o rifle de precisão fumegante, tá? Essa daqui, ó. E quando você... Ah, não dá pra atirar aqui, tá? Eu ia te mostrar como é que atira, mas tudo bem. Pegou ela, você vai fazer esse caminho aqui, ó. Você tá aqui pegando ela, pá. Vai fazer esse caminho aqui, ó. Vai pra cima, vai pra esquerda. Vai virar aqui no cantinho e vai clicar aqui, ó. AFK XP Button, tá? O botão de XP AFK. Lembrando que esse método aqui, tu vai precisar de mais ou menos uns 10 minutos parado aqui dentro do jogo, tá? Vai pular aqui embaixo, beleza? Pulou aqui embaixo. E tá vendo aqui, ó. Back to loot area. Você vai vir aqui, ó. Desse lado que eu tô vindo aqui. Vai fazer um chãozinho aqui, ó. Pum. Chão. E vai clicar nesse botão aqui, ó. Ele fica bem na quina aqui, ó. Tá vendo, ó. Quando chegar perto da quina aqui, vai aparecer um botão de interagir. Um botão invisível. Clicou nele. É só esperar aqui 10 minutos, tá? Como a gente já perdeu alguns minutos lá em cima. Quando eu entrei aqui, já tava 8 minutos e 50, beleza? Bom, pessoal. Não tem jeito. Você tem que esperar os 10 minutos mesmo. Mas como você pode ver aí, ó. Só de ficar parado aqui. Eu fiquei 8 minutos. Já deu 12 mil, 13 mil de experiência. Você precisa de 100 mil pra passar de level. Depois que acabar esse timer aqui, a XP, a experiência vai disparar, tá? Isso aqui é bom fazer quando, por exemplo, você vai tomar um banho, tá ligado? Você acorda. Já entra aqui. Deixa os 10 minutos ali. Vai comer um negócio. Vai tomar um banho. Vai fazer alguma coisa. Vai fazer dever de casa. Sei lá o que vocês têm que fazer. Então, é bom. É bom que você pode ganhar experiência sem fazer muito esforço, tá ligado? E como tem que esperar esses 10 minutos aí, você vai fazer outras coisas. Lembrando que isso aqui é tranquilo, tá? Não dá problema nenhum na sua conta. Isso aqui já acontece há várias... Há anos que tem esse tipo de mapa. Que você entra, fica paradinho ali e vai ganhando a sua XPzinha, tá? Outra coisa que é importante lembrar que existe um limite diário de 400 mil de XP, tá? Por exemplo, esse mapa aqui vai dar uns 100 mil, 100 e pouco. Daí você sai e volta de novo. 100 mil, 100 mil, 100 mil. Na quinta vez, já vai ter passado esse limite de 400 mil. Não vai mais ganhar experiência, tá? Ou vai ganhar muito pouquinho. Vai ganhar 20, 10, 15. Então, tem que lembrar disso, tá? Tem um limite diário. Aí, beleza. Tá acabando o tempo, ó. Vai acabar, a gente vai vir, ó. Vai falar com o boneco, ó. É só encostar no boneco e interagir com ele, tá? Olha a experiência no meio da tela, ó. 17 mil. Tá vendo que tá subindo mais rápido agora, ó. Vai começar a subir de 1.500, 1.900, 2.000 por segundo, ó. A gente vai sair, vai voltar pra tela lá em cima. Vai pular aqui embaixo, vai lá de novo. E vai falar com outro boneco que a gente não falou ainda, tá? Vai falar com esse aqui agora, certo? Ó. Falou. Beleza. Aí, ó. O que a gente vai fazer? A gente vai subir aqui. E vai vir aqui, ó, nesse XP Shop, tá? XP Shop. Entrou aqui. E vão ver que tem essas galinhas aqui. Então, agora, preste atenção. Você vai mirar a galinha. Vai dar um tiro e vai apertar o botão. Aí, você vai ver que a experiência vai começar a subir. Qual o segredo? Essa arma, ela atira tipo uma chupeta. Uma bomba chupeta, ó. Você atira, ela espera alguns segundos e explode. Então, o esquema é você atirar na galinha e quando explodir, você tá do lado de fora. Se explodir que você tá do lado de fora, ó lá. Você ganha uns 1.500, quase 2.000 de experiência por cada tiro que você dá. Então, o esquema é esse, ó. Atirou na galinha. Apertou o botão, ó lá. Já subiu pra 50, praticamente, tá? E você fica fazendo isso. Você vai ganhar muita experiência. Dá pra ficar fazendo isso até uns 100.000 de experiência, ó. Pum. Ó lá, subiu pra 52, tá vendo? Vai de novo. Entra. Atira na galinha. Opa. Atira na galinha e aperta o botão. Ó, de 52 foi pra 54, tá vendo? E fica fazendo isso. Você pode fazer isso na maior tranquilidade. Que vai subir muita experiência. Além das galinhas, tem um tomate também, ó. Como é que você faz? O tomate, você vai ter que bater nele. Deixar ele quase com zero de vida, ó. O tomate demora, tá? Tem que bater bastante o tomate. Aproveita e pega essa moeda aqui. Né? Ó. Vai batendo no tomate com a picareta mesmo. Tá? Ó, bate, bate, bate. Demora o tomate, hein? Tomate é complicado, mas ele dá muita experiência. Vocês vão ver, ó. Pera aí. Vai batendo. Tem que tomar cuidado pra não matar o tomate. Ó. O tomate tá com 50 de vida, tá vendo? 50 de 7.500. Aí tu vai correr aqui pro lado do botão, tá? Mesmo esquema da galinha. Vai dar um tiro no tomate e vai apertar o botão, ó. Ó lá. De 56 mil foi pra 69 mil. Tá? De 56 mil pra 69 mil. Faz isso com todos os tomates, ó. Vai batendo. Até ele ficar com pouca vida. Cuidado pra não quebrar, tá? Lembrando, ele só dá experiência se você atirar, grudar a bomba nele e explodir na hora que você estiver do lado de fora da sala, beleza? Ó. Por que isso? Não sei, não me pergunte. Mas é assim que funciona, tá? Vai batendo com a picareta. Até o tomate ficar bem fraco, ó. Tá fraco. Aí dá uma esporrada aqui do lado de fora. Beleza, tá com 50 de vida. Aí tu vem, ó. Chupeta nele e aperta o botão. 71. 84 mil. Tá? Olha aí. Aí você pode vir e matar uma galinha ou outra aqui, ó. Também. Vem pra fora, tá? Volta. Ó. Mata mais uma galinha essa aqui, ó. Toma. Apertou o botão. 89 mil. Beleza. Já tomo quase 90. Lembrando que pegar level aí é uns 100 mil, tá? Então, põe em 12 minutos aí. Tu pega um level nesse método. Aí tu vem aqui, ó. Pega o outro tomate. Lembrando que esses tomates, ó. Tem um timer pra ir liberando, tá? Daqui um minuto e pouco libera outro tomate. Aí tu pode ficar nesse mapa aqui até matar todos os tomates. Tu vai matando tomate, mata galinha. Espera o próximo tomate liberar. Vai matando galinha. Vai matando tomate, vai matando galinha. Quando acabar tudo, você sai do mapa e repete, né? Esse é o esquema, ó. Vocês conseguem chegar a 100 mil nesse vídeo aqui, rapidinho, ó. 400, 250. Tá. 50 de vida. Beleza. Esse tomate ali vai ser meio difícil de acertar, hein? Ó. Apertou ali. Vem. Não deu tempo. Tá vendo, ó. Não consegui fazer certo. Não ganhei a experiência desse último tomate. É difícil, tá? Tem que ter um timing aqui. Um bom timing pra conseguir apertar o negócio e sair e voltar, tá bom? Aí, vamos estourar outro tomate aqui. Pera aí. Toma. Aí, ó. 131 mil. Não tem jeito, rapaziada. O foco desse mapa é os tomates. Mas você vai intercalando o tomate com a galinha, tá bom? Ó. Matar a galinha aqui. 131. 133. Beleza. Agora acabou. Deu meia hora. Se quiser, você pode ficar aqui, ó. Fazendo experiência infinito, tá? Até 400 mil. Acabou. Cansou. O que que tu faz? Retornar, né? Volta pro lobby. E você vai ver aqui a sua recompensa, ó. Vou mostrar pra vocês que funciona, ó. Tá carregando. Tá. Beleza. Olha aí, ó. Subi dois levels nessa partida. Dois levels em 12, 13, 14 minutos. Muito tranquilo, tá? Resgata aqui. Vai lá no passo de batalha. Pega as suas skins. E faz de novo. E faz de novo. E faz de novo. É. O bom que esse mapa aqui, ele perdura durante muito tempo, tá? Tem outros mapas que dão experiência também. Mas eles tem que botar um código. E aí os caras mudam o código. Esse chega no dia seguinte e não funciona. Esse que eu mostrei pra vocês aqui. Tem mapas que são até um pouco mais rápidos que esse. Que esse. Só que esse mapa aqui, ele perdura. Ele sempre tá funcionando. Então, eu gosto bastante desse, tá? Então, é esse que eu recomendo pra vocês. É isso. Controle 2. Gostou? Comenta. Deixa o like. Se inscreve. A gente se vê no vídeo da semana que vem. E eu fui. Valeu. É nóis. Tchau.